Olá sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar dois itens do seu kit de primeiros socorros para fazer fogo em uma situação de emergência. Recentemente nós lançamos um vídeo testando a técnica de como fazer fogo utilizando açúcar e permanganato de potássio. Inclusive o vídeo ficou muito interessante, o link está aqui na descrição ou nos cards aqui em cima se você estiver vendo esse vídeo no seu celular, beleza? Mas enfim, lá naquele vídeo nós comentamos sobre uma técnica alternativa onde nós usamos o permanganato de potássio e um outro elemento chamado glicerina. A glicerina muitas pessoas carregam nos seus kits de primeiros socorros quando vão acampar porque ela ajuda muito, por exemplo, a secar calos nos pés, secar bolhas nos pés, aliviar o desconforto de picadas de carrapatos e mosquitos ou até mesmo o desconforto de queimaduras de sol. É um item bastante comum, bastante barato e acessível, você pode comprar aí na farmácia qualquer que estiver perto do seu bairro. E, enfim, vocês ficaram muito curiosos, queriam saber como essa técnica funcionava, então cá estamos nós, vamos começar esse processo. O primeiro passo é você limpar o local onde vai fazer a fogueira. Depois disso, colete a madeira que você vai utilizar para começar a sua fogueira, porque a reação é muito rápida e se você perder tempo não vai conseguir manter o fogo aceso. Agora que o nosso cenário já está pronto, as iscas estão separadas, está tudo organizado aqui, está na hora da gente fazer a nossa técnica. O único ponto que eu encontrei e que eu não pude testar é que, se você estiver em uma temperatura ambiente abaixo de 21 graus Celsius, ela não vai funcionar. Eu não posso testar isso porque eu estou em uma região quente, mas se você mora em um clima frio e puder testar, eu agradeço para que a gente possa complementar esse conteúdo aqui, beleza? No mais, uma outra dúvida que o pessoal teve bastante é sobre o permanganato de potássio. Esse aqui você pode comprar em qualquer farmácia, você vai comprar ele em versão de comprimidos e a diferença que eu tenho aqui é que eu peguei os comprimidos e moí todos eles para virar uma espécie de poeira fina, que facilita para diluir a água, para fazer técnicas de fogo como essa aqui, beleza? Então agora vamos para a nossa técnica que também não tem muito mistério. Então vamos colocar o permanganato aqui, eu dei um zoom para vocês verem melhor a reação, colocar aqui no meio, lá, vamos colocar metade aqui, aí, só para a gente ter uma noção, né? E agora a gente vai colocar a glicerina, tá? Olha só, vamos colocar a glicerina, beleza? Lentamente a temperatura vai aumentando até o ponto onde vai começar a surgir o fogo, tá? Olha lá! Foi o fogo, temos que colocar a nossa isca, próxima isca. Olha só, a temperatura queima muito intensamente. Então a tendência é que o fogo realmente já pegue facilmente na isca que você selecionou, tá? Olha lá, não tem mistério não, o fogo já começou sem muita dificuldade. Alguns de vocês colocaram lá nos comentários do vídeo do açúcar com permanganato que queriam entender qual é a reação química que propiciou a criação do fogo. Então deixa eu explicar para você, olha só, a reação desse aqui é exatamente igual ao do outro vídeo, só a gente só trocou uma substância. O que acontece? O permanganato de potássio é um forte oxidante. Quando nós misturamos um forte oxidante com uma outra substância rica em ligações de carbono e hidrogênio, como a glicerina ou como o açúcar, o que acontece é uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que gera muito calor e por consequência acaba incendiando o material. Então essa é a explicação um pouquinho mais técnica para essa nossa prática de sobrevivência aqui e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa técnica, não se esqueça, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal para receber novos vídeos toda semana e no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. E aí Obrigado.